Olá! Seja bem-vindo! Sou Francisco Velasquez, aqui da DJ Band São Paulo. Hoje estou aqui com vocês para mostrar o ganhador do timbre do contexto da Arturia Pigments. Antes de nada, agradecer para vocês que têm enviado bastantes presets e se preocupado bastante com as perguntas que a gente colocou. Foram bastantes pessoas que participaram. Eu intentei escolher criteriosamente quem de vocês ia fazer o timbre. E quem não foi escolhido também, obrigado. Também agradecer, obviamente, a BAN, por sempre ceder esse espaço para a gente poder fazer essas coisas. E a Arturia, como não, porque ajuda muito sempre a gente nessa escola, é uma marca muito querida. E, sem o apoio dessas marcas, a gente nunca conseguiria fazer esse tipo de coisas. O que eu vou fazer para você hoje é realmente mostrar um pouco em que consiste esse pigment. Eu vou pegar já um pouco, vou usar esse tempo também para mostrar para você realmente como é que esse sintetizador funciona. Caso você ainda tenha alguma dúvida, caso você queira explorar um pouco comigo essa ferramenta que realmente tem sido muito inovadora para essa marca. Porque se você já conhece um pouco a marca, se não, eu te explico. A Arturia é uma marca que realmente sempre tem feito sintetizadores, emulação de clássicos. Então, realmente é conhecida pelo V-Collection, que chama aqui uma coleção de sintetizadores e teclados clássicos dos anos 70, 80, 60 até. E esse sintetizador fugiu um pouco dessa convenção, dessa convencionalidade da Arturia de criar essas recriações de clássicos. Aliás, agora acabou de sair o V-Collection 7, se você quiser dar uma olhada. Ele traz agora uns sintetizadores novos, traz o Synth e o Casio, por exemplo, o Mellotron. Eles sempre vão inovando e colocando outras, acho que já está por 24, Synths e teclados clássicos. Então, como disse, esse Synth é um pouco fora do que é a filosofia da marca quanto a plugins, porque eles também fazem hardware. E também você pode dar uma olhada em todos os microbrutes, minibrutes, etc. Eles fazem diferentes formatos de sintetizadores analógicos. E, como disse, esse Synth veio um pouco para modernizar um pouco o que a Arturia faz em termos de plugins. Trata-se de um sintetizador muito versátil e o que mais destaco dele é que realmente visualmente é uma coisa super novidosa. É uma delícia trabalhar aqui dentro, porque tudo é muito visual. As modulações, como você vai vendo agora, é super visual tudo. Os LFOs, você vê na tela, que realmente mata esse problema de tentar entender, às vezes, o que significa modular uma coisa. Como funciona um envelope, um gerador de contorno, um LFO. Então, para aprender, para ensinar a mim, por exemplo, como professor aqui de síntese, me ajuda muito esse tipo de expressão visual que esse Synth oferece. E é um Synth super completo que oferece no motor de síntese, já falando um pouco com ele, que oferece duas formas de síntese, né? Duas formas de originar o som, né? Que seria uma forma virtual analog, mais clássica, né? Que oferece ondas clássicas com três osciladores, que você vê aqui, né? Oscilador um, dois e três. Com formatos de ondas clássicos, né? Que vão desde senoide, triangular, sol e quadrado. Passando por um outro motor, que seria o Wave Table, né? Que, obviamente, é o que destaca, né? Como moderno se sente, né? Porque um sintetizador é o Wave Table, né? Onde você já tem a possibilidade de trabalhar diferentes tábuas de ondas, né? E fazer essa tecnologia de scan através de diferentes ondas dentro de um ciclo variável do próprio oscilador, né? Então, é um sintetizador que oferece inúmeras, inúmeras Wave Table, e você pode importar também as suas, né? Então, existem diferentes bancos de Wave Tables que você pode pesquisar e comprar e achar, onde você vai colocar muita mais possibilidade sonora ainda nesse oscilador, né? Então, ele dispõe de dois engines, que ele fala, né? Que são dois fontes sonoras, né? Engine 1 e Engine 2, que estão aqui. E você pode escolher se você quer analog ou Wave Table, né? Então, se você escolher analog, essas são as possibilidades com afinação global dos osciladores, de tuning, né? Ou afinação fina. Drift, que é uma espécie de botão que deixa ele um pouquinho mais analog, vai. Ele coloca essa espécie de regularidade analógica, né? Emula esse comportamento, né? Depois a gente tem esse Wave Table, né? Como eu disse, que a gente coloca essas ondas, né? E a gente pode mover o posicionamento delas. A gente pode trabalhar modulação, né? Ou distorção de onda, né? Que é uma técnica que surgiu nos anos 80, né? Que a mais conhecida, por exemplo, é modulação de frequência, né? Modulação de fase, o famoso FM, phase distortions, wave folding, tudo isso que a Arturia implementa aqui perfeitamente no oscilador Wave Table. Portanto, é um oscilador mais moderno, onde trabalhamos as ondas com uma possibilidade de scanning, né? De posicionamento, né? Com interpolação dentro desse conteúdo que você coloca aqui, que pode ser, como eu disse antes, de diferentes formas, né? Aqui você vê, por exemplo, uma onda mais complexa, enfim. Esse é um oscilador Wave Table. Com capacidade FM, e essa aplicação da FM vem do oscilador de modulação, que não está, digamos, indo para as saídas de áudio, senão que ele está ligado, né? Para o oscilador, para criar essas modulações desses tipos que você vê aqui, tá bom? Depois a gente tem dois filtros, né? O que deixa esse sintetizador ser um sintetizador que você pode usar, né? Como se fosse uma espécie de bitimbral, né? Você pode fazer dois timbres, né? Porque você pode, obviamente, trabalhar aqui no roteamento do filtro de uma forma serial ou paralela. Então, você pode, perfeitamente, mandar um engine para um filtro e outro para outro, de forma que a gente pode fazer até timbres bitimbrais, né? Dois timbres dentro do próprio sintetizador. Digamos que você fatia, né? O sintetizador em dois, né? Filtros multimodos, que você tem das próprias emulações clássicas, né? Que a Artura trabalha, como, por exemplo, o Oberheim Sam, o Matrix 12 da Oberheim também. O Minimoog, Comfilter, Facers, que propõem o que seriam emulações de diferentes tipos de filtros, né? Ladder Filter, Diod Filter... E aqui você tem o segundo com a capacidade de você mudar, né? Em qualquer momento, né? O posicionamento deles. E como eu disse, pode trabalhar em série ou em paralelo ou metade disso, né? Você pode fazer uma gradação disso. O Sint aqui, como você vê, já na parte da geração do som, já é bastante complexo, né? E do roteamento também. Depois a gente tem o amplificador com a capacidade de colocar velocity e tal. E a gente tem os efeitos, ok? Onde temos dois buses e um bus de envio, o que seria efeitos inseridos e efeitos auxiliares, laterais. Então a gente pode colocar até três efeitos em dois buses diferentes e inseridos e um bus lateral para você colocar através desse send e esse return, ok? Você tem aqui os efeitos laterais e, obviamente, os inseridos. É simplesmente você colocar eles aqui e colocar o quanto de dry wedge em cada um deles você coloca. Essa seria a cadeia de áudio, né? Essa seria um pouco o funcionamento e distribuição de esse som dentro do Pigments. E aqui embaixo a gente tem tudo o que seria a parte de modulação e interpretação. A gente tem um teclado, né? Que você pode, obviamente, tocar por aqui ou escrever as notas no piano roll. A gente tem os típicos e conhecidos parâmetros de interpretação, como pode ser o pitch band, né? O range do pitch band, quanto você sobe desse com esse pitch band. Que a gente pode colocar aqui, um diferente número, uma oitava, uma quinta, o que for. A gente tem os parâmetros, digamos, comunes de interpretação, como podem ser polifonia, unison e tudo mais. Que, na verdade, o unison a gente coloca diretamente nos osciladores. Aqui você coloca a polifonia, quantas vozes você, perdão, quantas notas você pode interpretar ao mesmo tempo com o Pigments, ok? Glide, o portamento, after touch e o comportamento lineal ou não do velocity, ok? A gente pode perfeitamente colocar curvas do velocity ou do keyboard, ok? Então, fonte sonora, filtros, amplificador, interpretação e aqui já o que é realmente mais interessante do sintetizador, que são as modulações completamente visuais, né? A gente tem três envelopes, três geradores de contorno, onde temos um envelope de volume, né? Esse envelope daqui primeiro já está automaticamente, digamos, ligado no volume, considera-se, portanto, o envelope de volume, né? E porque já está hard, wide, que chama, né? Já está ligado no volume, que você pode, obviamente, enviar para outros destinos, né? Mas esse daqui já está controlando, como você vê aqui, vê se é amp, ele já está controlando o volume, sim? E depois a gente tem outros dois que são livres, né? Que são envelopes de modulação, que se chama, envelope 2 e envelope 3. Depois a gente tem três LFOs, um function, aliás, três functions, né? Temos três de tudo, três envelopes, três LFOs, três functions. E temos algumas modulações random e combinates, que é muito interessante, né? Essas duas partes que a Arturia colocou. Porque ele vem um pouco da nomenclatura, para quem conhece, se vocês já conhecem, né? Esse tipo de modulação random e tudo mais, um pouco mais específica de sintetizadores modulares, né? Muito mais os combinates, né? Que você pode combinar sinal e enviar o resultado para modular algumas coisas, né? Então, na síntese modular, se usa muito mais esses conceitos, né? E como a Arturia já está sacando alguns aparelhos modulares, né? Como podem ser esses mini-brutes, segunda versão do mini-brutes, né? Que eles têm uma espécie de panel semimodular. Eles estão pegando essa ideia agora, né? Na verdade, colocar essas coisas, né? Então, a gente tem Turing Machines, né? Que é uma espécie de aleatoriedade que você coloca, né? Dentro de um modulador, para você enviá-lo alguns parâmetros. Você tem Sample Hold. Esse Sample Hold consiste em ampliar sinal, né? E enviar, quando chega num valor, a controle também para alguns parâmetros, binaries. E, em definitiva, três coisas que aleatorizam um pouco o funcionamento interno do sintetizador, né? O que é muito bem-vindo, né? Sobretudo para alguns tipos de síntese e programação, né? Depois o Combinate, né? Que você coloca combinação, né? Como você vê aqui, de algumas coisas, né? Source, Modulation e Type, né? Você pode combinar algumas coisas, né? Todas as modulações que você quiser. E combiná-las, né? Por exemplo, você pode escolher, quero controlar. Esse Combinate vai ser, por exemplo, um Function mais combinado com a velocidade ou modulação de um LFO. Então, você coloca um Function combinado com o funcionamento de um LFO. Seria como uma espécie de comportamento em SideChain, se você pensa, né? Enfim, como você vê, é bastante flexível, avançado e é um sintetizador divertidíssimo para você explorar aqui e fazer coisas bem legais, né? Depois aqui tem a forma em que você combina isso, né? Sumar, diferença ou resta, né? Multiplicação, divisão, enfim. Você pode colocar um modulador com o comportamento, digamos que controlado através do comportamento de outro e aplicação de uma combinação disso, ok? Depois ele depõe também de quatro macros, onde você pode, obviamente, colocar qualquer coisa e deixar ele em quatro botões de expressão que te deixe, né? Ser muito mais criativo e expressivo, né? Nos teus timbres. E a forma em que realmente ele executa esse tipo de controle, né? É o que realmente destaca nesse Pigments. Também destaca o fato de que todas as modulações são retrigáveis, que chama, né? Então, os envelopes, por exemplo, não o do volume, porque o do volume, falei antes que já está diretamente controlando o volume, mas os outros, todas as modulações podem ser retrigáveis. O que significa que um envelope aqui no Pigments não sempre é disparado com as notas, sim? Sino que você pode colocar outras fontes de disparo nesses envelopes, tanto como nos LFOs, como nas Functions. Tudo pode ser disparado através de outros moduladores, como você aqui vê, Gate Souls. Então, eu posso colocar um envelope, por exemplo, sendo disparado com ciclos do Telephone, com clocks ou com outro tipo de coisa. Um synth Wavetable, né? Virtual Analog Wavetable, com uma nomenclatura bastante modular, né? Então, acaba sendo um synth bem legal e vocês que receberam esses 20 dias de licença, perdão, 30 dias de licença para testá-lo, prepará-lo e tudo mais, os timbres. Espero que tenham gostado, que tenham assimilado bem todos os conceitos e tudo mais, né? Esse, obviamente, é um synth que requer de tempo, de prática, porque não é aquele synth tão sencillo, tão simples como pode ser um analog mais antigo, né? Que oferece um subtrativo mais simples, né? Então, esse é mais ou menos o synth. E antes de passar para mostrar para vocês os timbres que vocês entregaram e falar um pouco deles e mostrar ao ganhador, né? Eu quero mostrar para vocês um pouco alguns que eu fiz aqui. Esse banco daqui é o banco do Factory, né? Que eu dei a Arturia. E esse daqui é o banco que eu fiz, né? E fez alguns timbres aqui para mostrar um pouco para vocês o desempenho dessa máquina, né? Eu fiz desde timbres mais estáticos, né? Blugs e coisas assim, até timbres um pouco mais avançados, né? Para que você veja realmente o comportamento dele, sendo, por exemplo, que fez alguns pads, algumas texturas, alguns wobbles e essas coisas, né? Então, o primeiro que eu vou mostrar para vocês é esse daqui, que é um timbre considerado... Você pode considerar um pluck, né? Por exemplo, sim? Onde eu estou explorando aqui uma capacidade já dessas que eu estou falando. Para explicar todos os timbres que eu vou explicar, eu vou usar uma, digamos, uma estrutura lógica em função de tudo que realmente acabei de explicar, né? Da estrutura do synth. Eu vou começar sempre pela fonte sonora. Vou falar do filtro. Eu vou falar da modulação. E vou falar dos efeitos, caso eu tenha usado você no timbre que eu vou mostrar de você. E nesse timbre, por exemplo, eu estou usando uma estrutura sonora bem simples. Eu estou usando um wavetable, né? Que é um double bass, né? Como você vê aqui. E esse wavetable, obviamente, eu estou colocando um scan com um LFO, controlando esse movimento do scanning da onda, sim? E, basicamente, o interessante é que, através desse efe, eu posso mudar a característica sonora disso aqui bastante, né? Eu posso gerar um timbre muito mais complexo do que isso, né? Eu vou dar um play aqui. Eu tenho aqui alguns midis aqui para fazer ele soar. Esse seria o timbre, né? No contexto. E, realmente, aqui, nessa banda central, né? É onde você coloca as modulações, né? Você, qualquer coisa que queira modular, você entra aqui. Por exemplo, esse LFO 2. O que eu quero fazer com ele? Você vem aqui e vê tudo o que eu estou fazendo com ele, tá bom? Para você colocar alguma coisa, você simplesmente clica. E, agora, quando você passa para um parâmetro, aparece essa coisa aqui, que já deixa a modulação ativada, tá bom? Para você. Ok? É bem simples. Você clica no modulador que quiser e, simplesmente, você... Aparece o colorcito da modulação e você coloca, ah, quero, por exemplo, aqui. Beleza. Ok? É importante que você veja também que, aqui em cima desse cint, tem como uma espécie de lampadinha. Sei lá, não sei o que que é isso aqui, uma lâmpada, né? E essa lampadinha é muito interessante, que vocês não usaram. Ninguém de vocês usou para destacar as características do seu timbre. Tudo bem que você, pode ser que não explorou isso daí, mas... Esse cara daqui, se você abre, é um negócio que se chama Advanced Edit Tips. Significa que você pode deixar em amarelo as coisas que são importantes dentro desse timbre. Sim? Ok? Então, era simplesmente você clicar aqui e já vai ter aparecido essa lampadinha aqui do lado do que realmente é importante no timbre que eu estou fazendo. Então, é um timbre que não é muito sofisticado, sim que é verdade que a gente tendria que trabalhar bem os envelopes, né? Porque um timbre, digamos, curto, trata-se de um plug, no final das contas, né? Como você vê. Ok? Então, é importante que a gente coloque bem as modulações de envelope, os tempos, de decay e tudo mais, né? Que você vê aqui. E, enfim, que você trabalhe isso com calma e com mistura. Porque os timbres curtos, a gente tem que trabalhá-los com calma. Não porque seja mais simples, a gente pode colocar qualquer envelope e qualquer coisa, né? Então, é um timbre que, simplesmente, o poder dele, né? É que eu estou aplicando FM, portanto, cria essa sonoridade. Eu estou aplicando aqui uma modulação do Wavetable para que seja um pouco mais dinâmico e que cada vez ele está reproduzindo a onda em um momento diferente. Isso fica bem interessante. Eu estou usando um Functions que dá bastante movimento, né? Em algumas coisas, como, por exemplo, as modulações de face. Eu estou usando para tudo que é FM e tal. Eu estou usando esse Functions aqui, essa curva, sim? Com um comportamento livre, sim? Porque tudo pode ser lupado, disparado com a nota e tudo mais, né? E é um timbre que, obviamente, acaba sendo bem efetivo, né? Por exemplo, para fazer um lead, um pouco assim, para esse tipo de batida. Ok? Eu estou usando, então, essa fonte sonora. Eu estou usando aqui um filtro com modulação, sim? Que essa modulação está vindo tanto do Envelope 2, sim? Como também de alguns outros moduladores. Se você clica no botão direito embaixo de algum parâmetro, ele te diz de onde vem a modulação, sim? Estou colocando velocity e algumas outras coisas. Aqui estou colocando LFO. Aqui estou colocando, sim? Os Functions. E um timbre que eu coloquei também alguns efeitos para colocar no contexto, sim? Estou colocando um delay, sim? Que eu coloquei um delay em quantização, sim? E essa quantização que eu estou usando, como você vê aqui, é um 4. Estou usando um 4 com um pouco de feedback, reverb e outro delay que já não é mesmo tempo, mas que seria um 2. Dois delays rítmicos e um reverb. Ok? Mais nada. Um pouquinho de reverb aqui também. Pronto. Esse é um timbre que eu estou fazendo aqui com essa capacidade wavetable que eu tenho para dar um pouco de movimento e esse Function, né? Para que as coisas sejam um pouco mais interessantes. Ok? Mas, eu fiz aqui também alguns pads, né? Por exemplo, esse daqui, que eu vou colocar só com uma nota para você ver. Aqui só tenho uma nota, né? Para executar esse pad daqui, que seria esse aqui. Vou colocar uma nota mais aguda. Eu coloquei aqui. Vou colocar uma segunda oitava. Eu estava em lá da primeira oitava, vou colocar esse aqui melhor. Ok. Esse timbre, por exemplo, já é um pouco mais sofisticado. Já estou usando, por exemplo, as capacidades que eu falei antes de fazer ele bitimbral. Se você presta atenção, eu vou colocar primeiro uma capa e depois vou colocar a outra. Sim? Dessa capa para aquela, são duas coisas completamente diferentes. E cada uma está indo em um lugar diferente. Sim? Esse daqui, por exemplo, está indo para um filtro e esse daqui está indo para outro. Sim? Filtro dois. Filtro um. Sim? Ok? Então, beleza. Eu estou colocando aqui uma primeira capa que faz isso. Essa daqui está fazendo outra capa completamente diferente. Ok? Essa é uma capa que está indo para o filtro dois, onde tem um filtro com phaser que dá esse efeito bem meio combi, né? E dá esse movimento. E esse daqui, que é um pouco mais a cama do som, né? Que está indo para um filtro normal. Com um pouco de modulação do cutoff. Sim? Você vê aqui no amarelo todas as coisas que são, como falei antes, mais importantes do timbre, né? Então, um timbre que eu tenho modulação do cutoff, do filtro, na capa, né? Digamos mais analog, essa daqui. Ok? E depois eu tenho um elefo, que está controlando o posicionamento dos wavetables, também está controlando um pouco o movimento dos cutoffs, né? E aqui eu tenho um function que controla também os cutoffs e ressonâncias. E outra function aqui, que é realmente eu que controla o volume da segunda capa. Essa segunda capa depende desse movimento aqui, como você vai ver agora. Então, se eu dou um play aqui, e aumento, claro, coloco essa capa aqui, você vai ver que só no finalzinho que ele pega esse volume total. Isso é muito legal de um synth como o Pigment, né? Que te dá essa capacidade de colocar movimento nas capas que você está trabalhando. Sim? Ok? Então, esse function faz com que essa segunda capa seja realmente rítmica. Se eu tiro isso, já não tenho mais nada. Sim? Obviamente, eu teria agora a capacidade de colocar isso aqui. Só. E só veria o movimento, né? De esse wavetable. Mas, amigo, o que me interessa é colocar uma capa rítmica através disso aqui. Para quê? Para criar essa espécie de conversa entre as duas capas, né? Então, agora eu tenho uma capa que faz isso. Ok? E já tenho como uma espécie de conversa entre as duas engines, né? Um engine, repito, com uma forma de onda mais simples, né? Uma espécie de sol aqui, né? Com envio para um filtro. E esse, um pouco mais complexo, com movimento, com um pouco de oitava para baixo, né? O pitch, eu coloquei uma oitava mais para baixo. E modulações de volume e de filtro. Ok? Os efeitos que eu estou usando. Wave folder, para dar um pouco de uma aumentada, né? Facer, delay e reverb. E na segunda capa, um wave folder, né? E chorus, beat crushers. E wave folder, delay e reverb, na parte do envio. Sim? Que eu estou com pouco envio aqui, como você vê. Mais, que obviamente está chegando e com o retorno aqui. Ok? Então, essa é a capa que eu fiz. Essa é a segunda capa que eu fiz. E esse é um timbre bitimbral dentro do Pigments. Ok? Mas, eu fiz aqui também um outro. Para que você veja uma capacidade muito interessante que o Pigments tem. De filtro formântico. Um filtro formântico é aquele que tenta, digamos, imitar um pouco o comportamento da fala, né? Formant tem muito a ver com... É uma espécie de conceito parecido em harmônicos da voz, né? Então, acabam sendo formantes, né? É um conceito um pouco complexo agora para explicar aqui em dois minutos. Mas, você vai entender quando eu dou play aqui nesse timbre. Você vê? Através desse filtro aqui, eu consigo fazer como uma espécie de fala meio robótica, né? A gente pode aumentar um pouco também essa nota para ver um pouco mais para cima. Aí já não funcionaria também. Aí já fica um pouco mais instrumento. Tem que estar em uma oitava mais baixa para que pegue realmente essa característica sonora. Ok. Como é que eu fiz isso? Eu fiz com dois Wavetables, que por sinal... Perdão. Com um Wavetable e um Analog, sim? Esse Wavetable é um FMAM, né? Onde eu consigo ter uma sonoridade específica, que é essa daqui. E com esse Analog daqui, simplesmente estou colocando como uma parte mais melódica desse timbre, né? Ok. Ok. Então, uma capa Analog e outra um pouco mais Wavetable, né? Beleza. O truque aqui é que você coloque essa afinação um pouco mais baixa, né? Nesse Wavetable, né? Que você coloca essa afinação um pouco mais baixa. Eu estou usando Unison, sim. Estou colocando mais de uma voz nesse oscilador, né? E estou modulando algumas coisas, né? Como, por exemplo, estou modulando aqui, né? Estou modulando aqui, perdão. Essa modulação de fase, né? Colocando esse, digamos, agressivo, né? Esse agressivo dessa voz que precisa ter, né? Através de um LFO 2, que seria esse daqui, ok? E eu estou usando essa modulação com esse oscilador, que é numa etapa mais baixa e com um certo volume. Sim? Se você tirasse esse volume, esse volume, obviamente, seria menos intensidade dessa modulação FM, né? Beleza. Estou usando aqui dois filtros. Um filtro, que está em um modo mais normal, né? Que seria esse daqui. E um filtro informante, que é exatamente o que dá esse... Esse movimento aqui, sim? De esse frequency shift, né? É o que dá exatamente esse movimento. Então, digamos que o movimento estrela, né? Desse timbre seria exatamente essa modulação de um filtro formântico através desse LFO 3, ok? Esse cara está modulando isso daqui para que eu consiga criar essa fala, ok? Aqui nos efeitos eu coloquei reverb, chorus, perdão, vamos começar daqui desde lá. Eu coloquei delay, reverb e panorâmica estéreo. E aqui no envio reverb, chorus e delay, ok? Um timbre também um pouquinho mais sofisticado e que a gente tem, obviamente, que entender o que são filtros formantes e tudo isso, mas a gente tem aqui uma possibilidade tremenda, né? Nos filtros, né? Como o pigment é uma característica subtrativa, né? Que ele tem dois filtros e tudo mais, obviamente, os filtros são muito importantes. Beleza! Eu coloquei aqui também outro timbre aqui, que é realmente interessante, né? Esse aqui. Se você acompanha isso, por exemplo, com um bumbo, né? Praticamente a música inteira. Ok? Então, aqui o que que a gente tem? Aqui temos bastante coisa, né? Já o último timbre que vou mostrar para você antes de passar para os... de vocês, né? É um timbre que oferece várias possibilidades, ou que eu usei várias possibilidades, né? Das que já falei antes, né? Como, por exemplo, sample and holes, binaries, combinators, né? Esse timbre consiste também num bitimbral. Eu tenho um timbre, uma parte, um engine para fazer isso. Que é uma espécie de plugzinho, né? Onde eu coloquei um wavetable, sim? Com modulação, sim? Aqui, do volume, sim? Esse volume está sendo modulado por envelope, sim? E eu estou modulando alguma característica sonora, né? Com FM e tudo mais. Ok? E também estou modulando o filtro, né? Com esse mesmo envelope, ok? E também estou usando um binary para dar um pouco de aleatorização a esse filtro. O interessante disso aqui é que eu estou modulando o pitch disso, sim? Eu estou modulando a afinação para criar essa melodia, né? Essa espécie de mudança de notas que parece uma espécie de sequenciador ou arpejo, mas eu não tenho nenhum arpejo aqui, sim? Eu estou fazendo diretamente com essa modulação do pitch. E para modular essa modulação do pitch, ou para fazer essa modulação do pitch, eu estou usando vários caminhos, né? Eu estou usando um sample and hole, realmente, né? Que é esse movimento meio aleatório que você vê aqui na tela. Só que esse sample and hole está dominado por um combinator, que é esse function daqui, que vai marcando as notas, né? E o pitch que eu vou marcando. A uma certa velocidade, sim? Marcada por esse elefo 2, ok? E no sample and hole, direcionada ou trigada, né? Sampleada, né? Esse sinal através desse elefo 1. Se você não entende muito de síntese, estará falando, pô, o que esse cara está falando, né? Mas, obviamente, isso já é exprimir mais, cada vez, a possibilidade que um synth como esse te dá, né? Bitbrau, modulação cruzada, é, umas coisas dependendo de outras, modulações combinadas e utilizadas em comb, é, perdão, em sample and hole. E depois, uma coisa muito importante desse timbre também, é que os envelopes, esse envelope que está dominando o volume e o filtro, não está sendo trigado pela nota, se não que eu tenho esse elefo 1, sim? Que estava modulando a velocidade do pitch, também está modulando o volume e o filtro. Ou seja, um timbre completamente rítmico, sim? Depois da segunda capa aqui, eu tenho outro movimento completamente diferente, que já não tem mais nada a ver com esse filtro. Ele tem a ver com esse segundo, sim? E aqui você vê realmente como ele se comporta, muito mais lento, né? Provocado por um outro function, que seria esse daqui, sim? E um elefo, que seria esse daqui, bem mais lento. Você vê esse movimento? Ele sobe e o filtro vai abrindo. Você vê? Conforme o elefo sobe, o filtro vai abrindo. Ok? Para dar essa capa um pouco mais analog, né? Quadrada. E se juntar com aquilo. Então, ele cria, de novo, essa espécie de conversa entre as duas engines, né? Ok? Um timbre, também um pouco mais complexo, e que também dá muito jogo. Vou mostrar mais um, vai, que eu acho que tem tempo. Vou mostrar um wobble também, para que você veja outro tipo de timbre que você pode fazer com isso. Eu fiz esse aqui. É o típico wobble, né? Que, obviamente, daria, por exemplo, para combiná-lo com esse tipo de batida. Ok? Esse timbre, basicamente, também, você pode ver aqui qual é a característica sonora dele. É muito importante nesse tipo de timbre que a gente module através de, através de contornos, né? foes e através de esse tipo de functions, né? Algumas funções, né? Como podem ser cutoffs, como podem ser também pitch, como podem ser quantidade de FM. Tem que estar tudo muito bem modulado, né? E a categoria de wavetables tem que ser agressiva, né? A gente tem um wavetable aqui, que é bem agressivo, né? Ok? Um wavetable bem agressivo, que está aqui em process. Por aí, não me lembro onde ele estava. E aqui, um engine, que é um pouco mais analog, que faz essa espécie de melodia de fundo, sim? Ok? Duas capas para fazer o timbre inteiro. Uma mais analog e outra mais agressiva no wavetable, com FM, modulação do pitch. Ok? Filtro, obviamente, modulado por esses functions aqui. Nos efeitos, você, como pode ver, tem também ritmo, né? Delays, reverbs, phasers, né? Para dar também essa espécie de robotização, né? O phaser, as diferentes combinações, pode fazer esse tipo de robótico também. E é um timbre que dá para fazer através de esses LFOs também, com esses functions, né? E modulação do pitch. O wavetable é muito bom para fazer esse tipo de timbres. Enfim, três, quatro timbres que eu mostrei para vocês. Eu poderia estar aqui a tarde inteira, né? Mostrando timbres, porque realmente eu me sinto muito divertido. Já fiz vários timbres e continuarei fazendo, porque realmente eu me sinto que eu gosto. Agora vamos falar do que vocês fizeram, ok? Vamos vir para aqui. Esse é meu banco, né? Eu vou começar a carregar, a importar os de vocês. E eu tenho eles por aqui, ok? Eu tenho eles aqui. E o primeiro que eu vou falar, quem são os que eu escolhi. Eu escolhi o Alessandre Vaz, Diego Leite, Felipe Leoncio Nunes, Fernando Lin, Felipe Ribeiro, Gabriel Romitelli. Eu escolhi de André de Melo Mota, Rangel Coelho e Sérgio Cenux. Ok? Esses são os timbres que eu vou mostrar rapidamente para vocês. Tendo que vamos começar primeiro pelo Alexandre Vaz, ok? O Alexandre Vaz, ele fez esse timbre aqui. Vou carregar ele aqui. Bom, esse timbre ele chamou de Acid Research System. É um timbre que soa assim. Ok? Trata-se de um timbre, como você veja, também rítmico, né? Ele está usando um arpeggiador, sim? Que eu não falei. É um bom momento para falar porque eu esqueci de falar que o Pigments também tem um aqui nessa página Sequence. Aqui ele tem a possibilidade de trabalhar em Sequencer e em Arpeggiator, né? E com uma série de coisas bem interessantes também, né? Como você pode trabalhar aqui a velocidade de cada passo, né? Ou seja, a força com que você toca cada passo, duração de cada passo, slides, né? Ligação de notas. E também é um Sequencer muito aleatório, né? Tem probabilidade de passos, aleatoriedade na hora de criar novas estruturas. É interessantíssimo que você dê uma olhada para cá. Enfim, ele colocou aqui o movimento arpeggiado em forma ascendente, sim? Eu estou usando só uma nota aqui, então vou colocar um acorde que tenha mais sentido. Ok? Agora estou usando um acorde. Beleza? Arpeggiador precisa de acorde, obviamente. Se não, não seria um arpeggiador. Seria um sequenciador, sequencia uma nota. Então, agora, vamos ver um pouco como ele fez o timbre. Um timbre com analog, sim? Ele não usou wavetable, sim? Um timbre com três osciladores, sim? Com uma característica bem importante quando a gente usa analog, que é distribuição do pitch em os osciladores, ok? Aqui ele não colocou muito movimento, nem nada aqui. Ele deixou, obviamente, o pitch como estava. Ele está usando um filtro com modulação de envelopes, um macro para poder mexer com isso. Ok? E é um timbre simples, né? Mas que pode ser bem efetivo, né? Resonância alta para criar esse acido, né? Que ele está apropriando aqui. Modulação, né? Do volume curta, sem release. Legal. Eu dei uma nota de cinco pontos para ele, tá bom? Aqui a gente tem macros, ok? Que estão controlando algumas coisas aqui. Cut off. Esse segundo está controlando o release. Legal. E os efeitos que ele usou? Distortion. Dois distortions. Delay. Reverb. Outra distortion. Delay. E Reverb. Ok? Um timbre. Alpejado. Sequencer. Ok? Cinco pontos. Vou passar para o próximo. O próximo que eu vou colocar aqui. Eu estou importando desde aqui, tá? Então, eu vou colocar o próximo que está aqui. Que é do Diego Leite. O Diego Leite fez esse timbre aqui. Ok? Vou dar um pouquinho mais de volume. Aqui. Rapidão. Ok? Um timbre bem interessante também. Um timbre que ele propõe aqui. São dois wavetables. Um wavetables. Um wavetable está fixo. Não está fazendo, digamos, um scan desse wavetable. E outro, sim. Com scan. Modulado por um dos LFOs. Que é esse daqui. Ok? O primeiro LFO. Que é esse. Está modulando esse wavetable. Ok? Ele coloca... Imagina que por isso o nome, né? Short Nature, né? Ele coloca diferentes vozes, né? Unison 8 e Unison 5, né? Nos números de vozes por oscilador. Ok? E usa o modo Short, né? Que é a distribuição já em acordes, né? Desse oscilador de Unison. Que é uma capacidade bem interessante que esse cara tem aqui. E usa diferentes pitches, né? Ele usa menos sete e mais sete. Que... Não sei se ele estava realmente procurando isso. Mas agora menos sete... O pitch já não é uma quinta. No primeiro oscilador ele colocou uma quinta. Acendendo. Nesse daqui colocou uma quarta. Porque não é o mesmo subir que descer. Não pode colocar o mesmo número para cima que para baixo. Se eu queria colocar uma quinta, realmente aí não estaria colocando uma quinta. Estaria colocando uma quarta. E aí já o Short já se perde, né? Porque um acorde não tem quarta, né? A menos que seja um acorde especial. Mas enfim. Ele colocou isso. Ele colocou um filtro... Diode, né? Do SEM. Do Domerheim. Aqui. Para controlar... Isso daqui. E colocou esse envelope 2. Que é esse daqui para controlá-lo. Nesse movimento curto. Você vê aqui. Ok? E depois uma coisa interessante que ele fez. Bem interessante. Ele colocou um phaser aqui para dar essa capa um pouco meio que... Essa que você vê aí. Meio flutuante, né? Que é bem interessante, né? E ele modulou isso com um LFO. Ok? Os efeitos que ele usa. É... Desde esquerda para direita. Overdrive. Delays. River. Ok? E... Outra cadena aqui de envio com river, chorus e delay. Legal. Ele usou também macros. Né? O que eu acho muito interessante. E explorou bastante as possibilidades do synth. Então... Eu vou dar para ele um 6. Ok? Temos... Já dois timbres. Vamos importar outro. O próximo que a gente vai ver é Felipe Leôncio. Vintage Shorts. Ok? Vamos carregar ele aqui. Deixa eu ver onde ele está. Aqui. Podemos trocá-lo desde uma nota. Ou desde um acorde. Vamos deixar um acorde porque a proposta é Peter Shorts. Ok? É... Um timbre que também oferece só um engine com uma oitava por baixo no pitch. Né? Do oscilador geral. Ele fez bastante bem esse negócio de trabalhar aqui os osciladores. Né? Com diferentes formas de onda. Ele distribuiu bem os pitches aqui. Usou aqui um... Uma modulação, né? Clássica vindo do envelope 2. Né? O envelope de volume. O envelope de filtro. Sim? Ok? Aí temos um pouco de ruído também vindo por aqui. Uma modulação dos osciladores, né? Ok? Que seria... Essa daqui que ele colocou. Ok? Ruído controlando essa, digamos, fase da onda. Ok? Um pouco de ressonância e uns efeitos, né? Que seriam... Equalizador, reverb, distortion, chorus e nada no envio. Ok? Bom posicionamento do... Do... Dos envelopes. Na minha opinião, poderia ter trabalhado um pouquinho melhor. Né? A entrada de modulação do filtro. A entrada... Sim? De modulação do volume. Um tipo de simples. Legal. Bem trabalhado alguns elementos com o macro e tudo mais. E eu vou colocar aqui um cinco também. Ok? Já temos dois cincos e um seis. Ok? Vamos passar para o próximo. O próximo seria... Fernando Lin. Fernando Lin fez um timbre que vou mostrar para vocês agora. Rapidão. Aqui. Aqui. Vamos ver aonde que ele tá. Aqui. Fernando Linz. O timbre do Fernando Linz é esse daqui. Como eu não me lembro, eu vou colocar uma nota. Só. Essa. Legal pra caramba. Não é que realmente eu não estou gostando dos outros. E por isso que eu digo seis ou cinco. É porque realmente, já que temos entre mãos um pigment, né? A gente tem que mostrar um timbre que não seja, digamos, aquele baixo ou aquele pad ou aquele tal, né? E nesse sentido, esse timbre do Fernando Linz me gostou muito. Tenho gostado bastante desse timbre e vou explicá-lo agora. Esse timbre é dois... Perdão. Um wavetable com um analog, sim? Com várias coisas. Um timbre predominantemente rítmico, não por um sequencer, Sino por os functions, ok? Esses functions é o que determina exatamente o ritmo desse timbre. No primeiro, ele está modificando o wavetable, sim? Para que em cada momento esteja num, digamos, wave diferente, né? Nesse scanning do wavetable. No outro, ele está modulando várias coisas, né? Como podem ser também. Aqui, sim? A capacidade de modulação da fase dos osciladores, volume, né? Também estamos em duas oitavas mais embaixo. Aqui ele usou três osciladores, modulação do filtro, modulação do próximo filtro. Gostei também que ele misturou, né? Digamos, quanto ele envia para cada filtro e usou esse comportamento paralelo para distribuir realmente esse sinal para os filtros. Ou seja, ele mostrou aqui bastante conhecimento, né? Do que ele está fazendo. Modulação do Elefo, ele colocou para os efeitos, né? Ele está modulando o comportamento dos efeitos e de ruído. Exatamente esse Elefo 2, que controla o volume do ruído. Os efeitos que ele usou, overdrive para aumentar as parciais, reverb, delay e equalização no final. Ou seja, uma distribuição também bem legal e lógica dos efeitos que ele usou. No envio, um reverb com um envio curto. Muito bom. Esse timbre realmente gostei muito. Ele não usou os macros, porque a mim realmente já me dá um pouco de menos nota. Se tivesse usado os macros, teria mais nota. Vou dar um 7 para Fernando Lins, ok? Por enquanto está sendo o que vai ganhando. Próximo. O próximo timbre é do Felipe Ribeiro. Felipe Ribeiro, ele fez esse timbre aqui. Deixa eu carregar ele. Que seria esse Pad N2. Pad N2, que soa assim. É um timbre bem simples também. Dois engines, um wavetable modulado, com modulação do volume para esse FM key. E um analog com três osciladores. Ele não fez distribuição dos osciladores. Não fez movimento. Fez 0.02. Então, não está colocando muito movimento interno. Sim que ele fez aqui, essa modulação do fino. Mas aqui daria muito mais movimento e criaria um timbre com mais sentido. A modulação do filtro, mais ou menos. O filtro aparece um pouco aberto de início. Tanto aqui, como nesse daqui. Um timbre simples, onde realmente a modulação das coisas como vão aparecendo não tem muito a ver com o Pad. E o release é curto. Se você para, você vê que apenas não tem um release de volume. Um Pad que pode melhorar bastante. Então, vou dar um 5 também. Aqui, vou colocar mais um. Já estamos chegando no final. Agora vou ir um pouco mais rápido, porque não estamos tendo muito tempo. Aqui temos Felipe Romitelli, que ele fez um timbre e colocou uma espécie de nome, né? Boards of Canada, né? E fez um Pad, né? Desse estilo assim. Ok? Já temos uma modulação melhor, né? Na parte de como ele executa a entrada e saída desse volume. O movimento do wavetable, ele está usando duas ondas clássicas. Porém, ele está usando no wavetable, porque aqui ele faz esse movimento. Que no final das contas, se você faz esse tipo de movimento assim, né? Rápido, que está vindo de várias coisas, né? Ele for functions, turnings. Acaba sendo uma espécie de pulse width modulation, né? O que ele está fazendo aqui, realmente, né? Que é mais básico dos analogs, né? Dos engines, que seria mais analog. Filtro, bem trabalhado também, sim. Ele fez uma modulação do envelope 2, que está muito bem provocado aqui, através desse modulador. Os efeitos que ele trabalhou são delay, reverb, panorâmica estéreo. E alguns efeitos para aumentar os parciales após isso. Ele não usa os macros, né? E por isso eu vou dar um 6 para esse timbre, tá bom? O próximo timbre, que já estamos chegando no final. O próximo timbre é do André de Melo Mota. O André de Melo Mota fez um timbre que eu vou ver se eu acho ele para aqui. Esse daqui, ok? Ele não colocou nenhum nome, nem nada. Aqui tem uma série de abas para colocar o nome, mas tudo bem. Ok? Ele fez um timbre, que seria isso, tá bom? Ele propõe um sequencer, né? Um arpejo com umas velocidades de 1.32, bastante longa, né? Quer dizer, perdão, bastante rápida, né? A velocidade do arpeggiador, né? Você vê aqui, o arpeggiador é bem rápido, né? E acaba sendo como uma espécie de passada, assim, de efeito com delays, né? É... Aqui. Cadê, cadê, cadê? Aqui, o delay, né? Não envio, que ele coloca bastante delay no envio, né? E se... Ok? A gente coloca... Esse delay dá um pouquinho de eco aqui no final que ele colocou. E ele colocou uma modulação, né? De cutoff através de ES function, de uma forma também bastante rápida e com um 8 tercina. Ou seja, uma modulação bastante rítmica e que agrega-se a espécie de irregularidade, né? E aqui nesse cutoff, né? Temos envio, functions, macro, coms... É um timbre criativo, interessante, gostei. Na fonte sonora, um wavetable também modulado e uma capa um pouco mais analógica, né? Legal. Também coloquei para ele um 6. Próximo timbre que tenho aqui é do Rangel Coelho, ok? Rangel Coelho fez um timbre que eu tenho... Deixa eu ver onde está... Aqui. Rangel Coelho, ele colocou já como banco, né? E aí colocou bass staccato. Então, como é um bass staccato, vou colocar em um bass. Muito legal. Um timbre bem feito, com wavetable, dois wavetables, né? Um com modulação para diferentes posicionamentos, sim? Um com outro wavetable mais estático, né? Onde vão direcionados para um filtro normal e um filtro formante com comportamento serial. Modulação bem feita, sim? Tanto de volume como de filtro, sim? O envelope 3, ele usa para várias coisas, né? Que são FM, face modulation e tudo mais. Que dá essa agressividade um pouco maior. Até porque ele está usando uma onda sine. E sim, isso seria bem complicado. E depois, falar os efeitos que ele colocou. Reverbs... Perdão. Da esquerda para a direita. Chorus, delay, reverb. Nada na segunda bus. E aqui, um pouco de reverb que ele não está usando praticamente. Ok? Não usou os macros. E fez um timbre também, obviamente, básico. Bem feito. Esse timbre está bastante bem feito. Ok? Os elefôs para controlar fases. Cruzou simetrias, né? Ele está usando um elefô para algumas coisas de modulação. Que é esse elefô 3, né? Que ele está usando para várias coisas, né? Posicionamentos dos wavetables, cutoffs e algumas coisas. E ele está modulando esse comportamento do elefô com outros elefôs. Realmente interessante. É um timbre que gostei. Um timbre simples, mas eu gostei bastante. Está bem feito. Bem provocado todas as modulações. Bem legal. Eu vou dar também um 7. Esse cara está muito bem feito. E o último. O último que eu vou mostrar aqui é o timbre que ganhou. O timbre que ganhou trata-se do Sérgio Senux. Tá bom? Você ganhou, Sérgio. Você fez um timbre bem criativo, bem legal. Ele chamou o timbre Feel the Groove. Ok? E esse Feel the Groove é... Ele ganhou por várias coisas. Até na apresentação do timbre eu gostei, né? Ele colocou Arthur Acontece 2019 aqui no banco. Colocou o nome do preset. E aqui ele preencheu todas as coisas do jeito que você faz. Timbre percussivo com tal, né? Que você vê aqui. Feel the Groove Machine, percussivo, Senux. Tudo conta. Na hora de você apresentar uma coisa, tudo conta, né? Então, esse timbre foi bem feito e bem apresentado. É um timbre rítmico, sim? Que ele fez com dois analogs. E eu escolhi, mesmo que não usou Wave Tables, porque é um timbre muito bem feito no sentido de explorar todas as capacidades dele para criar um timbre. Modulações rítmicas, quase todo o tempo. Elefons e tudo mais, ele escolheu. Os osciladores para criar esse timbre aqui. Vou colocar em uma nota. É bem anos 80, né? Até lembra um pouco, né? Do Kraftwerk, né? Desses inícios, assim. Um timbre bem clássico, bem legal. Basicamente, para você entender o timbre, É um timbre que usa os osciladores, sim? De forma separada. E trabalha os volumes, né? Através de diferentes functions, né? Através de diferentes curvas. Criando bumbo, por exemplo. Criando clap. Criando os hats. E criando esse tipo de movimentos de bateria, né? Onde você vê. O clap. O bumbo. Ok? E aí, cada oscilador a uma diferente, né? Afinação. E com diferentes formas de onda. Vão indo para os filtros. Ok? E você vai misturando. Na parte de ruído. Uma parte mais alta, assim, que provoca uma espécie de percussão lá, né? E essa parte mais, digamos, de elementos como o bumbo, o clap e tudo mais. Achei muito interessante o modo em que ele explorou essa parte rítmica do synth. Tá bom? Aqui, na parte dos turnings e tudo mais, ele não colocou nada. Modulação de envelopes também não. Porque não é um timbre provocando contornos, senão ritmo realmente. E também gostei muito que ele tenha usado os macros. Para realmente provocar diferentes sensações. Kick. Sim? Ok? Nesse quarto, por exemplo, ele coloca... Sim? Ou ele for que está controlando o volume do engine 2. Para colocar essa peça de capa de ruído e percussiva quando você quiser. Então, aqui você tem na mão o volume do bumbo. Pitches, né? Aqui, se você ver nesse 2... Perdão. É nesse 1, né? Ele tá colocando pitches, né? Desse segundo engine. Enfim. Aí, os efeitos que ele colocou. Delay, reverb, flanger. Que é uma capa um pouco mais rítmica. E serialmente, ele colocou equalizador, compressor e cores. Muito bem feito. Realmente, a distribuição muito bem feita. Beleza! Esses são os timbres que vocês mandaram. Um pouco os meus. A explicação do pigments. E... Espero que você tenha curtido esse tempinho aqui comigo. E... Já adianto, né? Eu... Também falo pra vocês, né? Que se você um dia querem visitar a gente. E querem fazer curso de síntese aqui com a gente. Eu estarei encantado de receber você. É... Já são 10 anos aqui, né? Na escola. Ensinando síntese sonora. E ajudando, né? A desvendar esses mistérios, né? Do sintetizador. Dos efeitos e tudo mais. E sempre de uma... De uma forma... É... Fundamental no sentido... É... Dos fundamentos que a gente tem que saber. Do sintetizador. E passando desde ferramentas mais simples e mais complexas. E... E... É isso. Se você tem interesse. Venha por aqui. Fale com a gente. E... Espero que vocês tenham gostado. Tanto dos meus timbres. Como dos participantes. É... De novo. Muito obrigado para a Arturia. Por dar essa licença ao ganhador, né? Que foi... Repito. Sergio Senux. E... Esses três meses que ele deu... De licença para todos os que participaram. E nada. Estaremos aqui. Pela minha parte. Vou fazer mais contese disso aqui. Porque eu gostei bastante do resultado. E... É isso. Fiquem ligados aí na programação da BAM. Vai ter esses workshops aqui também. Agora. Esses dias. Então é isso, gente. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau.